Eu me lanço aos... Eu me lanço aos teus braços É soprano Eu me rendo aos... São vocês, tá? Eu me rendo aos teus... Uma coisa aqui que eu fiz, peraí Fiso pra ver Eu me lanço aos... Eu me lanço... Vamos fazer uma inteira, inteira, né? Vamos lá Preparado pra mim Eu me rendo aos teus pés É tudo que eu preciso pra viver Eu me lanço aos teus braços Enquanto eu refúço